A gente terminou na última aula falando sobre o rei Artaxas, que está a Dariavesh, Koresh, que eram três nomes do mesmo rei, por uma versão estamos falando do filho de Esther, por outra versão estamos falando de um Dariavesh não era filho de Esther, não era judeu, muitas versões ele era sem judeu, e a gente está falando como que era contado os anos, que a gente falou que o Roshanah, alguns de Roshanah, alguns de início de ano, e um de Nissan é o Roshanah para os reis, para contar que já passou o ano do rei, e a gente viu que com Artaxas, não foi para o Roshanah, e sim, aparentemente foi para o Tishrei, a gente falou por quê? Porque os reis Goim eram considerados como a conta é por Tishrei e não por Nissan, só os reis judeus que eram contados por Nissan, e agora a pergunta, mas ele era um Meller Cachirão, é uma pessoa direita, ele responde não, depois ele estragou, às vezes ele era contado por Nissan, às vezes o André foi contado por Tishrei, porque ele estragou, em hebraico seria tipo o vinho quando vira vinagre, vira homens, então ele, a gente terminou aqui, uma vez que a gente parece que está contando por Nissan, é porque foi antes dele estragar, e ele ficou estragou, ou seja, ele ficou um grande pecador, como a gente vai ver depois, então, realmente, ele era considerado como um Gói, não porque um judeu que peca é como um Gói, mas a gente vai ver já a lógica de ser considerado, vamos ver. Matos, Faraf Kahana, Almir, Mitzah, perguntou sobre Faraf Kahana, será que ele pecou? A gente vai encontrar coisas muito fortes, mesmo nessa época que você está falando, que contaram por Tishrei, o ano dele, e ele, coisas muito boas, então, como você quer falar que ele pecou, está escrito, que ele doou para o Beit HaMikdash, ele falou assim, o livro de Esai Nehemiah, está escrito tudo em aramaico, ele falou assim, o que vocês querem? O B'nitorin, V'nitrin, 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 pombinhas, rolinhas, cordeiros, quer dizer, ele doou para o Beit HaMikdash, tudo o que os Conímiahs disseram, ele estava doando, falou, tem que se dar do dia a dia, sem atrasar, sem ter nenhum empecilho, então, poxa, tanta doação assim, você quer falar que ele estava pecando nessa época? Amalo Rabi Itzhak, falou, Rabi Itzhak, mestre, da tua própria carga, da teu próprio argumento, eu vou te trazer uma prova, porque, qual a construção desse versículo? Ele fala que ele doou isso tudo para o Beit HaMikdash, que estava sendo reconstruído, o segundo Beit HaMikdash, para que sacrifiquem, corbanot, o Deus dos céus, e para que rezem para a vida do rei e dos seus filhos, quer dizer, toda a intenção dele era para a vida dele, para a vida dos filhos, o Muntagmarai daí, ele estava fazendo coisas boas, estava doando, e isso que ele queria virar uma coisa boa com isso, está errado, o Mande Ava Dahi, Lav Malhutahi, quem faz assim, não é bom? Ele doou um monte de coisa para que rezem, para que ele tenha a vida, ele e seus filhos, e se eu quero fazer uma mitzvah para que eu tenha a vida, isso está errado? Ve a Tânia, a gente está numa braita, que pode fazer assim, como está escrito, Almer Selasulit Siddaká, Bishwish Hiu Banai, Bishwish Iskebala, E Rai Alamabá, a pessoa fala assim, essa moeda eu vou dar para Siddaká, para que meus filhos vivam, se estava com um filho doente, ou algum motivo, alguma coisa assim, ou para merecer o mundo vindouro, ou seja, não pela mitzvah, para ganhar alguma coisa, Arei Zizadei Gamur, diz Agumará, está completo, está ótimo, então, como você está falando que, que, ah, ele era um pecador, porque ele, ah, mas ele doava, então não era pecador, não, mas ele doava para a própria intenção, então ele sim era pecador, mas que tem de errado, a gente vê que nessa braita, que a pessoa que dá Siddaká, para ganhar vida, para ganhar alguma coisa, não tem nada de errado, Zizadei Gamur, vamos explicar daqui a pouco, o que existe Siddaká, e o que é Siddaká? Responde Agumará, é diferente, uma coisa quando é judeu, uma coisa quando é goim, porque, quando é o Yudi, e ele fala, eu vou dar essa moeda, para que eu tenha sucesso na prova, depois, se ele não tiver sucesso na prova, ele não vai ficar, eu dei a moeda, não vai falar isso, já o goi não, se ele fizer o mitzvah pensando naquilo, e não conseguir, ele vai, ele vai, ele vai reclamar com a Shem, moda de falar, então, por isso que não seria uma coisa boa, um goi fazer isso, existem muitos, e muitos enfatinhos sobre esse ponto aqui, principalmente sobre essas palavras, rarês e tzadigamur, é um tzadig completo, só que está fazendo com a própria intenção, esse tzadig completo, então, existem algumas explicações, a gente fala, nesse ato, quer dizer, esse ato não está errado, não vai dizer que ele é um tzadig completo, só porque ele fez isso, assim, de uma opinião, outra opinião diz, outra opinião diz, que tzadig, quer dizer, alguém que faz, no limite do que é a obrigação, não que faz a mais, então, quem faz, pensando em receber alguma coisa, é tzadig, mas não é racido, não é que faz a máscara, ou seja, não devem servir a Deus, querendo receber um prêmio, porque a voto são ditos de raciduta, são ditos de rigor, de embelezamento das mitos, assim, uma outra explicação, uma vez, o Rafet Zahim falou, que talvez, na verdade, a intenção disso aqui, ou pode ser até que teve um erro na impressão, ele falou, que talvez a intenção seria que é, tzadigamurá, a tzadigá é complexa, a tzadigá valeu, mas não que é um tzadigamurá, uma outra explicação, diz uma coisa interessante, que na tzadigá, Deus fala, você pode me testar, pode me testar, que se você der tzadigá, se você der maceras, eu vou fazer brahá adbluidai, brahá demais, então na tzadigá, a pessoa pode fazer isso, tzadigamurá, mas em outros mitos, não, por aí vai, a outra pergunta que a gente tem aqui é, se a gente for falar que esse Dário, que a gente está falando aqui, Dário Avesha, é filho de Estéreo, então ele era o Di, era filho da rainha Estéreo, então como é que ele fala, a cana becer, a cana begoim, então, de novo, já que o motivo todo é porque o Gói, ele vai reclamar perante a Shem, então já que esse Dário pecou tanto, que ele já estava no mesmo estilo de um Gói, por isso que não é ideal ele doar pensando em si, porque ele pode acabar chegando a reclamar de a Shem. Mas se você quiser, você pode falar, ao invés de aprender daqui, minar onde é a comida, eu vou te trazer de outro lugar, não é daqui, porque essa tzadigá é uma coisa boa, vou te trazer de outro lugar, de onde que eu provo que ele fedeu, que ele estragou, que ele chegou uma época que começou a pecar, ele falou, quando ele estava dando para construir o Betamidach, ele falou, três fileiras de pedra, e uma de madeira, que vai sair da casa do rei, que vai ser doada da casa do rei, por que ele fez isso? Porque três fileiras de pedra, na construção da muralha de Jalaim, e uma de madeira, Savar, ele pensou, e mar do Biodai, e Clebenura, se os judeus forem contra mim, se rebelarem contra mim, eu vou queimar eles com fogo, então, ele botou madeira no meio da muralha, para que fique mais fácil, para queimar, para queimar, então, isso já é um pecado mais sério, a gente entende o quanto que ele já desceu, que ele estava pronto, que ele podia até querer queimar os ilímpicos, você quer aprender disso, de que botou madeira, quer dizer que ele queria queimar, mas o rei Shlomo também botou madeira, quando construiu o primeiro Betamidach, será que o Shlomo não fez assim também? Está escrito que ele botou na muralha, três fileiras de pedra, de uma de pedaços de cedro, opa, então, também botou madeira, então, isso que o outro botou madeira, deve ser pelo mesmo motivo de Shlomo, ou não, porque ele quer queimar, a gente pode imaginar que é diferente, Shlomo, lá vim o avalmata, Shlomo botou três fileiras de pedra, de cima ele botou de madeira, então, se alguém, a madeira pega fogo mais fácil, taca na madeira, só vai queimar o de cima, não quer dizer que vai queimar de pedra, mas ele botou milmata, botou embaixo, para poder pegar tudo, o fogo sobe, Shlomo, Shlomo, ele escondeu, botou fundo da construção, da madeira revelada, e rolou Shlomo, ele não fez assim, não botou fundo na construção, terceira diferença, Shlomo, ele botou com cal, que o fogo não pega tão fácil, e rolou-se a debesida, o Dário, o Daravish, não botou cal, realmente tinha a chance de pegar fogo ali, a maravilhosa, tem a maravilhosa, a caminada, a mitra, você vê, ou outra versão, o Rabitzra, que fala, vou te trazer um outro passuk, da onde a gente sabe que ele estragou, que ele pecou, o Meachala, a história que o Nefemiah está contando lá, que ele estava conversando com o rei, ele fala que o Shigal, a Shigal estava sentada com ele, quem é Shigal, mais Shigal, era uma cadela, para que era usada essa cadela, para ter relação com ela, é um pecado muito sinistro, é um pecado que é proibido até para um goi, mesmo pela explicação que a gente falou, que o Daria Vesha era um goi, então, esse aqui é um pecado, de ter relação com o animal, é um pecado também para o goi, ela me atar, adictivo, então, se for isso, se Shigal é uma cadela, como é que você vai explicar, o passuk fala, um segundo, ele fala que você enoteceu até os céus, etc, mas o ponto que ele fala aqui, é que você e seus mestres, Shigal, e as esposas, e tudo isso, estavam bebendo vinho, estava um bebê do vinho, a cadela, bebe vinho, você quer dizer que é uma cadela, uma cadela, é uma coisa que pode beber vinho, como é que você vai explicar isso, você ensina ela, você adestra ela, ele bebe, o cachorro normal não bebe vinho, se você adestrar para isso, ela vai beber, a humana ainda não aceita, ela me atar, vou dizer, um outro passuk fala também, Shigal, que as princesas vão te visitar, e esse passuk está elogiando, está falando coisas boas, com roupas de ouro especiais, então se você está falando que Shigal, é uma cadela, e Shigal, calma, e o profeta está dando uma notícia boa para o Israel, olha, vocês fizeram em Mitzvot, as princesas vão visitar vocês, e a Shigal vai estar na sua direita, com roupa de ouro, que é uma casa de cadela, com roupa de ouro, então, o Maná explica, não, mesmo assim, dá para falar que Shigal é uma cadela, porque, ahi kamar, bisrach havivat, oral e serele, que Shigal é goim, pelo mérito, que a Torá é querida para o povo de Israel, igual, esse Shigal é para os goim, vocês vão merecer, quer ter um filho, um ouro especial, e tudo isso, mas ainda eu posso falar que Shigal é uma cadela, viva e tem uma outra resposta, Leola, se você quiser, diga, ou seja, uma segunda opção, Leola, Shigal, Malaquita, Shigal é a rainha, Shigal tem a ver com Mitzvigala, que seria a relação, verá Babalima, Gmarag Milau, Rabalima, que ele explicou, aquele versículo que fala que a Shigal estava junto com o rei Dário, ele recebeu de tradição, que esse Shigal, daquele Passu, não é rainha, e sim, era uma cadela, que ele estava considerando aquela cadela como uma rainha, Bermai Karele Shigal, por que que a Torá usou essa expressão, chamou de Shigal, que realmente ele gostava tanto daquela cadela, como se fosse uma rainha, de tanta conexão que ele tinha, corporal, de ter relação com o bicho, e na minha outra opção, Shoshivab, como Shigal, que ele botava ela para sentar no lugar da rainha, à direita dele, que eu tenho escrito que a mulher tem que ficar à direita do homem, ele foi lá e botou a cadela, e Baitema, outra opção, onde a gente sabe, e a gente vai saber que ele pecou, de uma outra história, porque está escrito, quando ele fala do ponto que ele dava para o Betrimidash, e tudo isso para os judeus, ele fala sem que cara, sem pães e tanto de trigo, e tanto de vinho, e tanto medidas, Batim serão medidas, de azeite sem medidas, e sal sem medida, e antes ele fala para dar quanto ele quiser, a gente leu antes, olha, vocês podem pegar o que vocês quiserem, como os caninos falaram, e agora ele está botando limite, sem isso, sem daquilo, antes ele não demarcou, sem estar limitado, e agora está limitado, senão que ele pecou, que ele diminuiu, fala que talvez antes, ele não sabia quanto que era necessário, agora que ele já viu que todo mês, ele doava x, pães, x, trigo, x, azeite, x, vinho, então já demarcou lá o quanto que ele vai doar, ela me cavar, está aqui deixando ele meio cara, sua mente fica melhor, como nós respondemos antes, os outros psiquímicos que a gente trouxe, esse último estudo fica cancelado, esse da quantidade da doação, as outras explicações, da cadela, ou do que ele doou só para si, as outras explicações que a gente viu, eles ficam, agora a gente vai passar para um novo assunto, a gente falou que o Urochachaná, de Undinissan, ele é Urochachaná para os reis, que foi o que a gente explicou até agora, e também o Ligalim, para as festas, o que quer dizer um Urochachaná para as festas? Como assim? Primeiramente, Prontagumará, Regalim, Beichad Benissano, as festas, é em Undinissan? Não é? Bahamishá Sa Benissan, no ano 15, então ele começa falando que Undinissan é Urochachaná para os reis, para o Ligalim, o que que Undinissan tem a ver com os Regalim? Maraguchis da Regal Shebo Orochachaná para o Ligalim? Não, a festa que tem o Urochachaná para o Ligalim, ou seja, o mês de Nissan tem dentro dele o Pesach, que o Pesach que é o Urochachaná, a cabeça das festas, ou seja, se você olhar entre as três festas, qual é a primeira festa? É Pesach. O que que isso muda para mim? Que a primeira das três festas é Pesach, o que que isso muda? Que é o Urochachaná das festas? Fala, Guimarã, Nav Camina Lenodeiro, sai disso, a diferença é quando a pessoa doa. Ele é meica uma lei, Bala Terreira, a pessoa jurou que vai dar a pretermidade, tantos probanotos, tantos animais. Então, ele é chamado de Bala Terreira, você não pode atrasar, você não pode passar do prazo. então, a festa de Pesach é um marco para a gente saber isso, vamos já ver. Verá Bishimono, isso está seguindo a opinião de Verá Bishimono, porque tem várias opiniões, quando a pessoa transgride essa previsão de Bala Terreira, não atrasar um sacrifício, uma doação, eu falo, vou doar, preciso doar hoje, amanhã, semana que vem, mês que vem, vou doar. A Torá fala, não atrasa, mas quando que é o atraso? Se eu falei que vou doar, quer dizer que tem que doar agora nesse segundo, já estou atrasando? Como a gente vai saber para falar que está transgredido a previsão de atrasar? Então, a festa de Pesach tem um papel importante pela opinião de Bishimono, daqui a pouco já vem outras opiniões, vamos lá. Detánia, a gente doa uma braita, errada, errada a Magdish, errada a Marir, tanto uma pessoa que ela jurou, doa para o Beto Amidash, ou se ela é Magdish, se ela santificou, pertence dela, ou se ela Maria, se ela valia o valor de alguma coisa, ela doa para o Beto Amidash. Então, ela falou, ah, eu estou doando o meu carro para o Beto Amidash, suponha, Regnes, então agora tem que levar o carro lá, as pessoas do Beto Amidash vão vender aquele carro, vão pegar o dinheiro, vão usar para algo que o Beto Amidash vai usar, ou suponha que o Beto Amidash precisa de um carro para trazer produtos, para trazer animais, para o que for, vão usar aquele carro para o Beto Amidash, chamado Regnes. Então, falei que vou dar, quando que eu vou estar transgredindo a propulsão de atrasar? Diz a Bixinha, a primeira opinião, agora eu estou na cama, que a Bixinha, se passou as três festas, pensa, Shavoto, Socorro, tanto faz a ordem, passou, antes de Shavoto, ele jurou, passou Shavoto, passou Socorro, passou Pensar, transgrediu, ouveve, bate a rede, tanto faz a ordem, é a Bixinha, é o nomeio, é o Shavoto, é o Galim, que se drama. Não, o Bixão fala, a cabeça das festas, qual é o Roshanala de Galim, é Pesach, então tem que ser as três na ordem. Se passar a Pesach, Shavoto Socorro, que não é essa ordem, aí é chamado que ele transmite. Então, agora, olha o que é interessante, tem que ser o primeiro Roshanala de Galim, essa que é a ordem. Ele está te falando, olha, Roshanala de Galim, qual é a cabeça, é o Pesach. Olha o que é interessante, que às vezes, pode passar cinco festas, só ele vai ser transgredido. Renayara Bixinha, o Binochai, o Binochai falava o seguinte, Regalim, passar festas, quantas? Peamim Shloshá, Peamim Arbaá, Peamim Hamishá, às vezes três festas, às vezes quatro, às vezes cinco. Cheitzado, como assim? Qual a situação que é? Três, quatro, qualquer cinco. Nadal, Ifneapesach, ele jurou antes de Pesach, Shloshá, então passou Pesach, Shavoto, Tzokoto, três, já está transgredido, que já passou na ordem, Pesach, Shavoto, Tzokoto. Se ele jurou, Ifnei Atzer, ele jurou antes de Shavoto, Hamishá, então são cinco, por quê? Ele está antes de Shavoto, Shavoto, Tzokoto, Pesach, Shavoto, Tzokoto de novo, porque tem que ser Pesach, Shavoto, Tzokoto na ordem. Então, vai ter que passar cinco festas para ele transgredir essa profissão de Balterre. Ifnei Atzer, ele jurou antes de Tzokoto, quatro, Tzokoto, Pesach, Tzokoto, Tzokoto, que tem que passar obrigatoriamente essa ordem em três vezes. Então, a nossa Mishná de Uroxaná, que fala, Barashashanim Rem, e uma delas é o Nisan, que é Uroxaná, para o Regalinho, que o Pesach, é Uroxaná, que tem que ser nessa ordem, Pesach, Shavoto, Tzokoto, é Rabi Shimon. Não é, como as outras opiniões que a gente já vai ver. Tandra Banan, as donas de Sábio, os Hayavei, Radamim, Varahina, Haramim, Vegdeixoto, Hatahot, Fashamot, Toloto, Shlamim, pessoas que elas deviam, dinheiro, valores, doações, Corbanot, Corbanot de culpa, Corbanot sem querer, vários tipos de sacrifícios, Shlamim, Tzokoto, Masrot, Dízimos, todos os tipos de doações, Berror, Primogento, que tinha que ser levado para o Timidash, Masero, Pesach, tem mais doações, Leket, Ra, Upeyá, que são aqueles pedaços que são esquecidos no campo e tudo isso, e eu estou lá aguardando aquilo, em vez de dar para o povo, em vez de dar para quem tem que dar, para o Coen, para o Levi, para quem for, que Ivan, Shavru, Alehem, Shoshar e Galim, Vem, Belterreiro, Diz a Braita, passou três festas, já está atrasado, está transmitindo essa propição de atrasar, Rabishimono, Me, Shoshar e Galim, que é esse drama, Rabishimono fala, não é três festas, qualquer ordem, e sim na ordem, Raga, mas outro que lá, qual é a ordem? Festa de Matzoto, Pesach, primeiro, então está na cama, a primeira opinião que a gente leu aqui, falou três festas, Rabishimono fala não, três na ordem, como a gente falou, que às vezes pode ser até cinco, para chegar a transgredir, agora vamos ver várias opiniões sobre qual é o marco, para falar que a pessoa já está atrasada, na sua adoção, já está fazendo a verdade atrasar a sua adoção, vamos lá, Rabi, Meiro, Meiro, Kivam, Shavara, Lehenreg, Lechado, Vem, Batareira, Meiro, fala não, não é três, nem cinco, outra ordem, um, se eu doei, se eu quero levar um cor urbano, chegou a festa, o reggae é o dia que todo mundo vai beber a Meidash, você tem que ir, levar, não atrasa, então o primeiro momento que chegou, você já tem que fazer, quarta opinião, Rabi, Zibina, Kivam, Shavara, Lehen, Shneire, Galim, Ove, Batareira, uma vez a gente dá chance, é raio humano, mas repetir, é raio normal, mas repetir, já está demais, então duas vezes, já é chamado de Batareira, passou dois ranguinhos, maravilhoso, trazer a lógica de cada um, Rabi, Lazzar, Rabi, Shimon, quinta opinião, Rabi, Lazzar, Filho de Rabi, Shimon, interessante, o filho discutindo com o pai, Passou, Sukkot, não é uma festa, duas festas, é justamente Sukkot, então dependendo de onde você está, pode passar várias festas, dependendo de onde você estiver, jurando, se você jurou onde pensa, tem quase que pensa, já vou de Sukkot, se você jurou onde já vou, já vou de Sukkot, se você jurou onde de Sukkot, só Sukkot. Vamos repetir as opiniões, porque daqui a pouco, vamos analisar o motivo de cada uma, vamos repetir as opiniões. Tanakama, a gente não sabe o nome dele, ele diz, três festas, qual ordem, tanto faz, Rabi, Shimon fala, não, três na ordem, peço de Abô, Sukkot, Rabi Meire fala, uma festa, Rabi, Lazzar, Binnakor fala, duas festas, e Rabi, Lazzar, o filho de Rabi, Shimon fala, só a festa de Sukkot, que é o marco, é muito interessante que na Gumará você vê filho discutindo com pai, um aluno pequeno discutindo com um grande sábio, naturalmente não tem isso, se o filho pode discutir com o pai, porque se ele entende assim, ele estudou a Torá com a lógica humana, ele chegou a essa conclusão, ele tem todo o direito de discutir com o pai, obviamente com cavoto, com respeito, não pode falar com falta de respeito, mas ele tem direito de discutir, na Mishnah, falar a opinião dele. Vamos lá. Agora a Gumará vai analisar qual o estudo que levou cada um a falar isso. Maita, onde está na cama, qual é o motivo da primeira opinião, onde está na cama, que ele falou três festas, então tu faz a ordem, porque a Torá, quando vai falar das festas, para achar que fala das festas, ela explica tudo sobre o peça, depois explica tudo sobre o Shavuot, depois explica tudo sobre o Sukkot, quando ela fala sobre o Sukkot, ela fala assim, olha, você não pode ir para o Beit HaMikdash sem levar nada, você não pode ir de mãos vazias para o Beit HaMikdash, nas três festas, de Hagamatsot, Hagashavuot, e Hagashavuot, de Peça, Shavuot e Sukkot. Ué, mas a paraxá inteira estava falando sobre as três festas, Peça, Shavuot e Sukkot. Por que tem que repetir essas três festas de novo? Então vamos lá, Mikdash e Minayosalik, eis que, desde que ele saiu, acabou de falar de Peça, Shavuot e Sukkot. Por que tem que voltar e falar, olha, você tem que vir e me encontrar, e trazer um probando, e em Peça, Shavuot e Sukkot. Acabou de falar isso, acabou de ela falar, ensinar o Peça e falar que tem que vir, ensinar o Shavuot e falar que tem que vir, ensinar o Sukkot e falar que tem que vir. Por que tem que repetir agora o nome dos três? Shavuot e Minayosalik, Shavuot e Minayosalik, que eu entendo, escuto daqui, Lebal Terher, que, olha, essas três festas, você doou, era para você, não levou, não levou a sua doação, passou essas três, você está atrasado. Agora, tanto faz a ordem, essas três. Assim, o Tanaka é uma opina. Para Bishima, o nomeiro, em Natsari, Romar, Berhaga, Sukkot. Shavuot e Belekatubra, Bishima fala, seguindo essa tua lógica legal, mas o Sukkot, que foi o último, que a gente acabou de falar, não precisava falar, precisava só o P.S. Shavuot, que o Sukkot já está sendo falado aqui. Então, o Lama Neymar, por que foi falado? Lomar, Gizeh Acharon, para te falar que a ordem é essa. Fez questão de voltar e falar Sukkot, mas que acabou de falar de Sukkot, porque senão ia ficar assim, Sukkot, Berhaga Matzoto, Berhaga Shavuot. Você ia com achar que o Sukkot é o primeiro. Por isso que a Torá repete, Berhaga Matzoto, Berhaga Shavuot, Berhaga Shavuot. É porque é exatamente nessa ordem, então tem que passar esses três nessa ordem, aí só que é chamado que a pessoa está transgredindo de não ter levado a doação dela. Então, entendemos a primeira opinião, que são três festas, entendemos a segunda, Arabi Shimon, que fala que tem que ser nessa ordem. Arabi Meir, Maitama, Arabi Meir, que fala que uma festa, primeira chance que você tem, e não foi no B.S., não levou a doação, já está transgredindo. Qual o motivo dele? Ele diz, o Bata Shama Vavetim Shama. Está escrito, você vai chegar lá, e você vai trazer os sacrifícios, as doações, os juramentos e tudo isso. Ele entende que, está vendo? Vá, chegou, trouxe. Ou seja, o primeiro momento que tem, o Bata Shama, você veio para lá, por Ege, você já tem que trazer a doação, Vavetim Shama. Então, se você não faz isso, você está transgredindo, o que a Torá falou, de atrasar. Verá Banane, os outros sábios, que discutem com o Rabbeiro, que não interpretam esse passuk assim, como é que eles vão interpretar esse passuk? É um bom estudo. Você chega, você traz, tem que trazer na primeira festa. Os outros sábios responderiam assim, Aulá Se, isso é uma mitzvata se. Existe uma mitzvá ativa, que a Torá fala, se chegou no Beto Mictaz, você tem que levar todas as suas doações. Mas não que você vai estar transgredindo, haverá o pecado, a lota se, de Bata Shama, você não está transgredindo assim, na primeira festa, se não trouxer. Toda ação. Mas que existe uma mitzvá, de trazer na primeira? Existe. Mas não é um pecado, um lota se, se você, de novo, é um pecado, se ele não traz, que ele está cancelando uma mitzvata se. É que nem não colocar definido. Mas ele não é que ele está transgredindo, o que a Torá falou, não atrasa. Rabbeiro, e Rabbeiro, por que ele não explica assim? Ele fala uma lógica muito bonita. Que Ivan da Mara e da Hamana, Aitei. Velo Aitei. Mimei, ele é cão, olha aí, se Deus fala, traz, na primeira opção, vocês concordam comigo, os outros saibos concordaram, que existe uma mitzvá de trazer na primeira festa, que é a obrigação de trazer na primeira. Então, se Deus mandou trazer na primeira, e eu não trouxe, Velo Aitei, sinal que eu estou transgredindo, estou passando do tempo. Então, isso que a Torá falou em outro lugar, não atrasa, não atrasa de que período? Do que eu falei para você, que tem que levar na primeira vez. Assim que na primeira eles explicam. Já eles entendem, não, eles entendem que, por mais que está sendo errado, se não levar na primeira, porque está transgredindo, é muito só estar cedo, mas a proibição de Lotase é outra coisa. Irablesi Benyakov, a quarta opinião que ele falou, que quando passar dois regalinhos, só que está transgredindo, essa proibição de atrasar a doação, qual o motivo dele? Dirtiv, ele, ta solashem, bemoadei rem, esses, acabou de falar das doações, juramentos, e tudo isso, façam esses, bemoadei rem, nas suas festas, você chega no metrase, nas suas festas, você vai fazer eles, bemoadei rem no plural, miúdo modimo, mínimo de plural, é dois, não, então, façam esses nas suas festas, ou seja, você tem que cuidar, para que não atrase duas festas. Veja a banana, e os outros sábios, que não aprendem assim, esse passuk, é um bom estudo, por que a gente não segue isso? Todos os outros, que não concordam com essa opinião, que duas festas é, o marco, para ser chamado, que está atrasando, o balterre, a ule, que drabiona, esse passuk, do bemoadei rem no ensinar, o que drabiona falou, da marabiona, o tchukolamodim kulam zelazê, tchukolam e haprim, o tomatei dashi, de canasher. A Torah falou, bemoadei rem no suas festas, incluindo o roshrodes, para te ensinar, que todas as festas, são comparadas, umas aos outras, que o quê? Que todas, vêm perdoar, sobre a turma do beito amigdash, e das suas coisas santas. Como assim? Quando a gente não sabia, que tinha uma turma, e entrou no beito amigdash, alguma coisa estava impura e foi consumida, uma pessoa que estava impura e acabou entrando, quando a gente não sabia o que acabou acontecendo, ou então, todo haka, tem um corbano que é chamado seir le ratat, pode olhar no sacrifício, sempre fala, se tem um ratat, por quê? Para perdoar, essas impurezas que a gente não chegou a saber delas. Então, isso que a Travlobe, moda e rem, para te ensinar, que assim como no roshrodes, tá escrito, que vêm perdoar, sim, todas as outras festas, vêm perdoar, para essa impureza que a gente não sabia. e a última opinião que falou que a festa de Sukkot, que é o marco, o filho de Ravishmon, falou isso, ele faz um estudo parecido, só diferente do que a gente falou antes. A Torá acabou de falar de Sukkot, aí fala, você tem que vir me encontrar, trazer sacrifícios, empê-se, já vou de Sukkot. Não precisava falar de Sukkot. Lama Neymar, por que que falou? Tomar Jezei Goreme, para te falar que esse que é o marco, para se você passar Sukkot, opa, aí é sinal que você está atrasado na sua noção, se a transgredir não haverá. Que acabou de falar de Sukkot e repete Sukkot, porque os outros que falou antes, tudo bem, faz sentido repetir, mas esse que acabou de falar nos versículos passados, então, sinal que o Sukkot é importante, porque ele voltou e falou Sukkot mais uma vez. Gravimeiro, Graviles e Binacó, ouvi os outros que não concordam com ele, que os Sukkot falaram uma festa ou duas festas, mas não falaram Sukkot, o rei, como que eles explicam? Hai, berraga, matzoto, berraga, shemoto, berraga, sukkot, maidashubei. O que que eles vão fazer com esse estudo? O Rebishimono usou esse versículo para aprender que tem que ser esses três nessa ordem. O primeiro falou que desse versículo a gente aprende que tem que passar por três, tanto faz a ordem. O último agora, o filho de Abrazar, o filho de Rebishimono, falou, que falou Sukkot de novo para ensinar que Sukkot é um marco. Mas Rabimei, que falou que é uma festa, que passou uma festa, atrasou. Rabileze, que falou que é duas festas, como que eles explicam esse passufo que a Torá repete os três? O que que eu ganho com isso? Maidashubei. O que que eles estudaram sobre isso que a Torá repetiu? Mas só pensa Shavot, Sukkot. E baileura que trabe la zara marabio shaya. Eles precisam desse passufo para um outro estudo que foi falado por Rabileze, não me trabe la zara, e marabio shaya. É marabio la zara, marabio shaya. Minay la tzeres, ela está tudo incultivada. Onde a gente sabe que Shavot tem sete dias para completar, para fazer o sacrifício, Shavot, mais seis dias. Porque pensa uma festa grande, Sukkot, uma festa grande, Shavot, em Israel, é só um dia. Então, como é que ia fazer todos os sacrifícios em um dia? A gente sabe que tem sete dias para fazer no total. Diz que a Tará comparou, botou um do lado do outro. Pessa, Shavot e Sukkot. Assim como Pessa e Sukkot em vários dias precisa de sacrifício, assim também Shavot tem vários dias. Comparou Shavot com Pessa. assim como a festa do Pessa tem sete dias, o Pessa em Israel são sete dias. Ah, Haga Shavot tem sete dias para completar. Opa, peraí. Se a Tará falou Pessa e Shavot e Sukkot comparou um com o outro, Sukkot tem oito dias. Shminyatzeret. Então, por que você não fala que tem oito dias no total para fazer o Corban de Shavot? Veleikash Lerhaga Sukkot. Compare, então, para Sukkot e diga que tem oito dias e não o sete. Assim como lá em Sukkot é oito. Aqui também é oito. O Shminyatzeret é uma festa separada. Então, comparou com Sukkot. Sukkot são sete dias. Shminyatzeret é uma festa separada. Fala, Gumará, peraí. Tudo bem? É falado que o Shminyatzeret é uma festa separadamente para seis assuntos. Lenyan Pazar Cachavo. É uma música diferente, fala xerriano, é um sorteio diferente, um Corban diferente, várias coisas que tem diferente. A Valeinan Tashlomín, mas justamente nesse assunto que a gente está falando agora, que é fazer o sacrifício do Yom Tov, a gente estudou isso na Monseta Hagigá, que todo judeu tem a obrigação de levar o Corban no Hagigá, e se não conseguiu levar no Perudir, leva no segundo, no terceiro, até no oitavo. No Shminyatzeret também é Tashlomín. De Friakot Todas as opiniões concordam que o Shminyatzeret pode ser usado como Tashlomín para completar o do primeiro dia. Tanto que é chamado de oitavo, ele tem conexão com o Sukkot. De Friakot a gente estudou isso na Monseta Hagigá, Mishlo Hag, Yom Tovar Shonchil Hag, aquela pessoa que não festejou no terceiro, no primeiro dia de Sukkot, ele tem todo o Sukkot para fazer, veio Yom Tovar Karong Shehag, o último dia da Mishminyatzeret também. Então, se a Torá falou Peça Shavot Sukkot um do lado do outro, a gente fala isso, chamado de Rekeish, na Torá bota duas coisas que são separadas, bota juntas, ou dois recícitos, dois assuntos, botou um do lado do outro é para te ensinar alguma coisa. Então, se botou Peça Shavot Sukkot um do lado do outro, alguma coisa a gente tem que aprender. Aí a gente aprendeu que tem Tashlomín que completa sete dias igual a Peça, Shavot. Ué, a gente aprendeu Sukkot? Se você pegou muito, você não pega. Se você pegou pouco, você pega. Como assim? A Torá falou, comparou com Shavot, com Peça e com Sukkot. Eu não sei se é para falar sete que nem Peça ou oito que nem Sukkot. Se eu falar sete, que é Muat, que é menos, eu estou certo com certeza. Porque mesmo se eu pegar Sukkot, sete, dentro de oito também tem sete. Mas se eu Tafasta Merubê, se eu pegar muito, falar que não, vou comparar com Sukkot que é oito, se eu tiver errado, se era para comparar para Peça que era sete, realmente vai estar errado. Então, quando você tem duas opções e uma é certeza, sinal que é esse, que a Torá está te falando. Que a Torá não vem complicar a nossa vida, a Torá vem facilitar. A gente tem que ter uma regra para aprender. Essa é uma regra para vários assuntos da Torá. Tafasta Merubê ou Tafasta, Tafasta Merubê, Tafasta Merubê. Quando você tem uma chance de aumentar, se você dá para aumentar um pouco, dá para aumentar muito, isso aumenta um pouco. Se você tem um passu comprovando que tem que aumentar muito, aí tudo bem. Mas se tem duas opções, a menor possível. Ela... Ela... Tudo bem. Então, se for de acordo com essa interpretação que a gente deu, como é que fica, então? Shavuot aprende de Pesach para falar que tem sete dias para completar, fazer sacrifício. Então, o Sukkot é de necessário? Podia só escrever Pesach e Shavuot. Então, para quem que falou de Sukkot? Leakush e lehagamatzot. Para comparar o Shavuot, o Sukkot com o Pesach. Mahagamatzot assim como a Pesach é chamado que precisa pernoitar. A pessoa que vai lá fazer o Corban Pesach tem que dormir em Iruxalai. Não pode fazer o que tem que fazer e voltar já para a sua casa e tem que dormir lá. Você também em Sukkot porque a pessoa vai fazer o Corban dele e tem que dormir lá. E da hora a gente sabe que em Pesach tem que dormir. E o Tivu Panita Vabok e Vatalo Maler no Shito em Pesach sabe que você vai acordar de manhã cedo e você vai para a sua tenda. Ou seja, só de manhã que depois você já dormiu em Iruxalai porque você vai para a sua casa. Em Sukkot também tem essa lua.